Olá, boa noite. Começa agora a última edição desta segunda-feira do repórter NBR. Novas vagas para ampliação do ensino médio em tempo integral. Um novo ciclo vai começar em 2018. Até 2020, a meta é oferecer mais de 250 mil vagas em todos os estados. Até o momento, cerca de 830 mil estudantes já fazem parte do programa. Desde fevereiro, Karine entra na escola às 7h15 da manhã e sai no fim da tarde. Além das aulas, ela passou a participar de projetos voltados para o vestibular. É bastante legal porque a gente tem alguns horários de OE, que é a orientação educacional, e a gente tem a chance dos alunos realmente um ajudar o outro. Então, eu acho que facilita bastante. A escola em que Karine estuda começou a colocar em prática este ano o ensino integral. Depois de cumprir a grade horária, os alunos passaram a participar de projetos de leitura, raciocínio lógico, dança e método de estudo em outro turno. O diretor explica que a escola teve de passar por adaptações para oferecer um novo modelo. Mesmo com os desafios, ele acredita que o ensino integral é mesmo o melhor caminho. Na avaliação da escola, de uma boa parte dos professores e principalmente dos pais, vale muito a pena. Eles agora estão sendo assistidos aqui na escola. Além desta escola aqui no Distrito Federal, outras instituições devem começar a implementar o ensino em tempo integral nos próximos anos. É que o Ministério da Educação autorizou que os estados ofereçam 257 mil novas vagas de ensino integral para o ciclo 2018-2020. Ano passado, o Ministério da Educação já havia autorizado outras 266 mil vagas para o ensino integral. As escolas que passarem a oferecer o tempo integral vão receber do MEC 2 mil reais por aluno, por ano, durante 10 anos. Até 2020, o MEC vai investir 1 bilhão e meio de reais na expansão do ensino integral. Nas escolas de tempo integral, o aluno constrói seu projeto de vida e ele vai poder dizer aquilo que ele sonha e pretende fazer pós-médio. E ele vai ter mais tempo para garantir que o seu projeto de vida se torne realidade. Alisson quer ser professor de geografia ou seguir carreira militar. Ele estranhou a mudança para tempo integral no começo, mas agora acredita que o tempo a mais na escola vai ajudá-lo a realizar o sonho profissional. Estou na escola e estou adquirindo mais conhecimento, então está me ajudando. O relator da proposta de reforma da Previdência, deputado federal Arthur Maia, apresentou para membros da Associação Comercial de São Paulo o projeto para mudança nas regras de aposentadorias. Durante o encontro, os empresários demonstraram apoio às mudanças propostas pelo governo. A palestra do relator da reforma da Previdência reuniu todo o Conselho Político e Social da Associação Comercial de São Paulo. Arthur Maia falou da necessidade da reforma para reduzir o déficit da Previdência, que em 2016 foi de 151,9 bilhões de reais e este ano tem previsão de ultrapassar os 180 bilhões de reais. Eu acredito na sua aprovação, apesar das dificuldades que se colocam neste momento, mas convicto de que o Congresso Nacional não pode faltar ao Brasil neste momento. E não faltar ao Brasil é aprovar a reforma da Previdência. Segundo Arthur Maia, inicialmente a intenção era votar a reforma da Previdência neste primeiro semestre, o que não será possível. Mas o relator estimou que a proposta de mudança será votada e aprovada na Câmara ainda neste ano e teve como resposta dos integrantes da Associação Comercial de São Paulo a promessa de apoio incondicional à reforma da Previdência. O deputado expôs as adequações feitas na Câmara Federal à proposta apresentada pelo governo, como a redução da idade mínima para a aposentadoria das mulheres de 65 para 62 anos, o fim das superaposentadorias do funcionalismo público e a manutenção dos pagamentos do PPC, o benefício de prestação continuada e da idade para a aposentadoria de professores e policiais. Todas as mudanças que foram feitas, elas têm um objetivo muito claro. Todas foram para beneficiar quem precisa mais, quem é mais pobre. Tenho certeza, é um relatório que atende às necessidades fiscais do país, às mudanças que temos que fazer no orçamento, mas ao mesmo tempo foi ao encontro das necessidades sociais, dando mais a quem tem menos. Mais de 40 quilômetros de trilha no meio do cerrado, tudo sinalizado e com segurança. Desde o dia 10 de junho, a Floresta Nacional de Brasília oferece a oportunidade de percorrer de bicicleta ou a pé a maior trilha sinalizada em uma unidade de conservação no país. Flores, animais e árvores típicas do cerrado, presentes na Floresta Nacional de Brasília, agora dividem espaço com os ciclistas. E opção de aventura é o que não falta. Criamos possibilidades para ciclistas de todas as condições físicas e capacidades técnicas. Da criança, que pode vir fazer um circuito de 5 quilômetros, até o pessoal que está treinando para a competição e pode fazer o circuito de 44. Nosso passeio na Floresta Nacional de Brasília começa aqui. São sete opções de trilha, a menor com 5 quilômetros e a maior com 44 quilômetros. Vamos ver até onde a gente consegue ir. Vamos lá, pessoal? O caminho é ideal para fazer sobre duas rodas, mas também é possível percorrer o trajeto a pé. Paulo é escoteiro tradicional e não perde a chance de fazer uma caminhada na natureza. É uma aventura. A gente encontra, às vezes, animais, a gente encontra coisas que a gente não iria encontrar que a gente vive na cidade. A gente vai lá e acha. A gente vai entrar numa área agora que só passa um ciclista por vez, chamada de single track. Em toda a Floresta Nacional, são seis áreas como essa, totalizando 13 quilômetros. Vamos lá, galera? O Eliton é vizinho do parque e já virou freguês dos passeios de bike na área. Mais ou menos umas três vezes por semana. Eu fico rodando aí, eu rodo com a galera também, com meus amigos. E é um circuito bom o que tem aqui no fundo. No ano passado, 30 mil pessoas passaram pela Floresta Nacional de Brasília. Agora, com a pista de bike sinalizada, o movimento deve aumentar. Para aproveitar bem o passeio, é bom seguir algumas dicas. Está de capacete, tem um kit de reparo de pneus, trazer bastante água, comida, porque ele pode ficar até mais de quatro horas pedalando aqui tranquilamente. Foi a primeira vez do Rui na Floresta Nacional de Brasília. Ele aprovou a trilha e a sinalização. Amei, assim, acho que é fantástico. Vou passar a frequentar mesmo. Todo o trabalho de sinalização nos 44 quilômetros de trilha aqui na Floresta Nacional foi feito por voluntários. E eu também vou dar a minha contribuição com a ajuda aqui do Teatro. Esse passeio é de graça e só depende de a Floresta Nacional estar aberta à visitação. E o próximo passo será a construção de um percurso de 35 quilômetros para caminhada com pernoite. Vamos aguardar. Esta edição termina aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a programação também está em nossa página na internet. Uma ótima noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho